Glória a Deus! Hoje é quarta-feira, 4 de outubro, e mais esse dia nós estamos com gratidão, respirando o fôlego de vida que o Senhor nos deu, e Ele nos dará a suficiência para atravessarmos esse dia em vitória. E a palavra do Senhor Deus para nós hoje vem do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7. Respondeu-lhes Jesus, O que eu faço não sabes agora, compreendê-loás depois. Glória a Deus! Nem tudo nós entendemos agora, no futuro poderemos compreender, ou se não somente no céu, mas uma coisa nós podemos ter certeza. No Senhor nós podemos confiar, Ele é um Deus de amor e graça, e a expressão do amor de Deus é o Senhor Jesus. Então, o amor de Deus por nós é indiscutível. Confie, adore, louve, tudo o Senhor proverá na vida daquele que crê. Pode ter certeza. Descanse. Você não é chamado a entender tudo, você é chamado a confiar. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo nesta quarta-feira, Pai. E mais esse dia, desembaraça o nosso caminho, Senhor. Cuida de nós, nos dê da Tua vitória, da Tua ajuda. Tenha misericórdia, Senhor. Nos faça vitoriosos. Nós Te amamos e Te adoramos, em nome de Jesus. Amém? Jesus te ama. Tenha uma ótima quarta-feira, noite e reflexão da noite. A paz! Tchau, tchau, tchau.